Boa noite, Sr. Presidente, Flávia, demais vereadores, público, presidente, internautas, nossa guarda municipal, amigos. Sr. Presidente, estive visitando, a semana passada, a Secretaria de Meio Ambiente, mas junto com o pessoal do trânsito ali, já que estamos no Maio Amarelo, um mês de orientação ao trânsito, estive conversando com os diretores, funcionários ali, eu gostaria de parabenizar toda a equipe da Secretaria de Trânsito, começando pelo secretário Juliano Ferraguti, que tem dado a oportunidade dos seus funcionários de mostrar um ótimo serviço. Quero parabenizar o Douglas Genesini, um diretor excepcional, tem feito um grande trabalho na nossa cidade. Quero parabenizar a Eliane, que é agente de trânsito. Quero parabenizar o Darciê, que é agente de trânsito. A Catarina tem feito um ótimo trabalho. O Toninho na rua, o Toninho e o Paulinho. Então, parabenizo, eu estive acompanhando, muitas das vezes, ele, para demonstrar, eles vão começar a palestra, eu acho que a semana começa a semana, a semana que vem começa a palestra nas escolas públicas, e depois vou dar continuidade nas escolas particulares que solicitaram o trabalho. Muitas das vezes, sem condições ali, eles têm comprado muito material do seu próprio bolso para montar o equipamento para que eles possam apresentar nas escolas. E, olha, eu vou falar para você, que qualidade. Os funcionários ali estão de parabéns. Têm desempenhado, assim, com muita vontade, com muito esforço. Acho que tem um vídeo aí. Pode passar. Esse daí, o pessoal estava fazendo algumas apresentações com a caixa. Aí veio o Paulinho, que faz parte do trânsito. Falar nisso, viu, senhor prefeito? Vamos falar um pouco do Paulinho. Temos tanto funcionário aí na nossa prefeitura, e nós esquecemos, e o senhor esquece, dessa pessoa chamada Paulinho do Trânsito. É um funcionário de alto gabarito. Um cara competente, competente. Um cara que merece ser reconhecido. Um cara de um gabarito, assim, excepcional. Um cara da inteligência, excepcional. O Douglas arrumou uma lona de aproximadamente 10 metros por 6. Ele pintou todo o trânsito na mão, na noite, na casa dele. Então, funcionários como esse, senhor presidente, eu acho que, muitas das vezes, devia deixar a parte política e pensar no profissionalismo. Porque o funcionário da Prefeitura Municipal, que desempenha um ótimo trabalho, ele merece ser reconhecido. E o Paulinho é uma dessas pessoas. Então, eu acho que tinha outras fotos também. Olha para você ver, ele se envolveu, habilitação que vai ser entregue para as crianças nas escolas, habilitação mirim para as crianças também. Tem outros carrinhos que eu cheguei e recebi as fotos. Essa daí foi a lona, que ele terminou pintando. Um trabalho excepcional, na mão. Agora, tarde, também recebi as fotos, é que não deu para colocar para estar passando. Ele fez vários carrinhos para que as crianças possam entrar dentro e desempenhar um trabalho, esse curso, nas escolas públicas e, depois, particulares. Então, senhor prefeito, por gentileza, parabenizo aí os funcionários da Secretaria de Trânsito, Douglas, e toda a sua equipe, pelo belo trabalho que tem desempenhado na nossa cidade e pelo belo trabalho que vai desempenhar nas escolas públicas e naquelas particulares que solicitarem o serviço dele. Pessoal, estão de parabéns. Deus que abençoe a todos.